Fala galera, aqui quem fala é o Jovictor Gaming e sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje estamos aqui para trazer uma série de videogame para o espetacular Homem-Aranha 2 Estamos iniciando aqui, mas antes de eu começar a história toda, vocês vão ter que deixar o like Ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e a meta de hoje é 60 likes Bora bater essa meta de likes e bora para o vídeo Beleza, Homem-Aranha está em ação Derrote os capangas E... BOOM Já chega Beleza Ah velho, errei o ocento da aranha Que ruim Nossa, agora estou bem aqui Opa, o que é isso? Eita, caramba Tem mais capangas, mano Então vamos lá É a primeira vez que eu jogo esse jogo, mano Que truque, errei E errei de novo, o ocento da aranha Não Acabou com os caras aqui E vamos tentar o peito Ah, isso foi divertido Não Beleza Vamos ver o que esses doofuses estão tão animados Não tem mais capangas É galera, porque como vocês viram, meu amor, antes eu postei um vídeo. O Minha Areia é para o celular, vai vir no mapa. Nossa, é mais que verbo, cara. Agora eu não entendo nisso. O Minha Areia é para o celular, vai vir no mapa. Nossa, é mais que verbo, cara. Agora eu não entendo nisso. Uh, must be national steam, Kibazo. Que delícia, cara, para caminhar, mano, que delícia. Não sei não, não sei não, não sei não. Eu não gosto disso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah. Check the city to see what other crimes I can shut down Oh, my god, I'm not in charge Oh, I'm not in charge Oh, I'm in charge I'm in charge I'm in charge I'm in charge Oh, great! Sorry I came in, I'm trying to get your friend Oh, my god What else do you want? Oh, my god Oh, my god Oh, my god Gente, gente, olha só, meu irmão, tá louco, cara. Sai da frente, pessoal. Tem um minuto. O pior, galera, é que as peças... As peças vão pro céu. As peças vão pro céu, mano. Que filho. Qual cara é essa, mano? Vê o Dom e a Aranha com a peça no céu, mano. Que lindo, filho. Olha o meu... Olha o meu... Olha o que é de moeda que a gente tem, né? Beleza. Bom, galera, se eu não me engano, nesse jogo dá pra ter unicórnio. Se a gente fazer minções secundárias, tá? Secundárias. Bom, depois da gente fazer as minções principais... Não, eu acho que depois que eu zerar o jogo, eu vou fazer as minções secundárias e a gente pode ter unicórnio. Então, eu acho que a gente vai no mapa e vai em loja. É em loja que tem funções secundárias, não é servidor indisponível. No momento, eu tente novamente na sala. Só que isso não pega por conta. Não tem unicórnio. Não, não. Se tivesse, aí eu poderia abrir de boa. Não, não, não. O que é isso? É um jibis. Não, não. O que é isso? O crime não toma um descanso, então eu não posso. Beleza. Ah, não sou um jibis. Mano, é só isso. E são os jornais do clareiro diário, mano. Tope. Come one, come all. For one day only, we've got the sale to end all sales. Don't miss this one. Wow, Spider-Man. What the sale? Sure the... Não dá, Bofi. Take it my stock. Not a bad stock. Beleza. É, eu acho que eu não vou fazer, não, viu? Não, não. Eu acho que quando eu terminar esse episódio aqui, eu vou fazer as missões secundárias. Help! Somebody help! Olha aí, mano, mano, mano. Péssimo no prédio, mano. Nossa. Caralho, beleza. Então... Opa! Opa! Que coisa boa! Opa! 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 Vocês aprendem seus movimentos de jogadores de videogame? Opa! Opa! Agora sim! Se você não apareceu, eu não sei o que teríamos acontecido. Obrigada. Opa! 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 Abordesca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Ah, shit! Ah! 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 Oh, come on! Why? You think you're sold? Uh-oh! If that may have to sh- Ah, yeah! O gerador tá quase explodindo, tá quase explodindo, eh? Não, não, não! Pelo amor de Deus! Ai, 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 ai! We need to figure out what's behind this gang war. Please do bar co-dra-laba. Oh, no, eu veio ali, rapaz, rapaz, porque tem gente querido. Você tem aquele negócio ali que tem gente querido. Nesse jogo também tem a grata negra Mas eu acho que a gente não vai me atacar E também Nesse jogo tem uns dois gols E aí E aí E aí E aí E aí E aí O paradeiro E aí E aí Spike O que que Adel som pediu Opa, você tem que estar bem cuidado Eu não me sinto bem O que foi isso? Como você vai parar? Eu acho que é muito de uma ameaça para nós Nós precisamos de você em cima Por favor, acalhe Vamos lá, vamos lá, tem que comer, porra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, caramba Hummm Mole, eu vou ficar para a gente ter que dar uma roupa, não é? E eu vou vir com roupa, não é? Mas se não tiver uniforme, eu acho que tem mod Meu Deus, porcaria de começar a buscar o ar, né? Beleza, tem duas pessoas em perigo, vem aqui perto. Oxe, papi, melectro, melectro, melectro. Melectro apareceu, mano. Não, não deu. Galera, não é que apareceu, mano. Mano, ele apareceu. Olha o nome, essa pessoa está fazendo perigo. Mano, tem três, tem três. Depois eu faço, mano. Depois eu faço. Eu acho que o objetivo é derrubar o ar. Então, já vai. Opa, venceu. Mano, não. Não, 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 não, não. também o roubo de carro mas eu vou fazer o vídeo ficar um pouco longo né aqui aqui declarou em diálogo aqui 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 Meu Deus, não tem três. Just stay down and I'll stop punching. Não, não tem três, não tem três, não tem três. A CIDADE NO BRASIL 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 Pode começar Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.